Por meio de uma ação policial desencadeada na BR-259 em Governador Valadares, um homem de 46 anos foi preso com drogas, celulares e quantia em dinheiro. Prisão e apreensões foram realizadas durante a Operação Sentinela das Estradas, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, que contou inclusive com o apoio da Cadela de Faro, Atena. É, e aí onde a Cadela de Faro chega, não tem jeito, né? É, um dos militares aí, que estava nessa ação aí, é o sargento Marconi Marinho, né? É, ele vai contar detalhes. Põe ele para falar aí, Bebiano. Após as buscas, o condutor aí mostrou um certo nervosismo, consultamos ele e já possuía passagem por tráfico de drogas, sendo que ele é oriundo do estado do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha. O momento é que, com o apoio da Roca, com a nossa Cadela, que tem o nome de Atena, ela mostrou para a gente um determinado local dentro do veículo, onde quando ela sinaliza, é porque muitas das vezes há alguma coisa de errado, né? Então ela sinalizou para a gente, foi quando aí fizemos uma busca mais minuciosa no veículo, sendo aí localizado, né? Pelos integrantes da Roca, o material prendido, né? São substâncias semelhantes à maconha, bem como aí a quantia de quase 4 mil reais. Ele não quis falar muita coisa, a única coisa que nos disse que ele é oriundo do Espírito Santo, mas principalmente da cidade de Vila Velha, e que ele ia trazer essa droga para Valadares. Apenas isso. Então temos para quem ele entregar, ele se reservou o direito de só falar em juízo.